meu nome é Rick Renner e a nossa pedra preciosa de hoje é você é sal nossa passagem é Mateus 5 13 onde Jesus disse vocês são o sal da terra a palavra sal vem do grego halás e ela descreve o sal bem hoje o sal é muito comum mas no tempo do novo testamento era algo raro bem difícil de achar e dessa forma o sal era muito caro e o sal era usado de várias formas por exemplo era usado como um preservador para a comida também era usado para aprimorar o sabor você colocava na comida e o sabor melhorava também era usado como um antisséptico ele limpava coisas o sal também era usado como um agente curador o sal era aplicado para trazer cura o sal também era usado como fertilizante se você usasse o sal do jeito apropriado no primeiro século ele fazia as coisas crescerem quando Jesus diz que somos sal ele está falando tudo isso de nós devemos ser uma força preservadora estamos aqui para trazer sabor à vida como antisséptico promovemos limpeza vida crescimento foi por isso que Jesus disse vocês são o sal é nisso que eu quero que você pense hoje